Nós acabamos de concluir uma visita oficial a São Tomé e Príncipe, a convite do meu homólogo São Tomense, Sr. Presidente del Fim das Neves. Nós tivemos um programa bem richado que visava contactos a autoridades de São Tomé e Príncipe, nomeadamente o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da Assembleia Nacional e os deputados de todas as bancadas. Fizemos esses contactos, houve um encontro entre as duas delegações, a Cabo Verdiana e a São Tomense, a nível parlamentar, e nós tivemos a oportunidade de reforçar, reiterar a nossa vontade política e a nossa determinação em levar a cabo o protocolo de cooperação e o respectivo programa para dois anos, assinado em Cabo Verde no mês de fevereiro passado, por ocasião da visita de Sr. Presidente da República de São Tomé e Príncipe a Cabo Verde. Houve uma sessão solene de cumprimentos ao Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, que foi muito bom, e tivemos também a oportunidade de reforçar os laços de amizade e cooperação entre os dois parlamentos. Com o Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, nós abordamos temas que têm a ver com a cooperação parlamentar, a cooperação externa entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, nomeadamente nos setores de educação, do turismo, da saúde, da educação, da agricultura. Portanto, um conjunto de áreas que os dois governos, o governo de Cabo Verde e o governo de São Tomé e Príncipe têm em carteira e nós, portanto, tivemos de passar isso à revista. Nós, enquanto parlamento, nós não temos o poder das relações, portanto, da cooperação internacional, mas, enquanto parlamentares, podemos exercer uma diplomacia parlamentar muito profunda, muito profícua e essa diplomacia parlamentar pode influenciar a política externa dos países. Tivemos, ponto alto na nossa visita foi, encontro com comunidades cabo-verdianas, nomeadamente de Santa Cecília e de Agostinho Neto. Foram dois encontros muito calorosos, tiveram muitos cabo-verdianos, manifestando bem na cultura de Cabo Verde, colocando as suas questões. Esteve connosco a senhora embaixadora de Cabo Verde em São Tomé e Príncipe. Portanto, nós estamos aqui agora em Cabo Verde com o sentido de dever cumprido, cumprimos, de facto, aquilo que fomos para fazer e, portanto, foi uma visita muito frutífera para Cabo Verde e para São Tomé e Príncipe. Por um lado, coloco a questão do emprego. Talvez estão a falar do emprego mais a nível da administração pública, porque lá em São Tomé, pelo potencial agrícola que existe, quer dizer, todos que querem trabalhar têm trabalho. Também colocou-se a questão que tem a ver com a formação. Pedem apoio, cada vez mais apoio, do governo de Cabo Verde aos jovens santomenses para formarem aqui em Cabo Verde, quer formação profissional, quer formação superior. Colocaram a questão que tem a ver com a nacionalidade, com a atribuição nacionalidade cabo-verdiana aos descendentes de pais cabo-verdianos em São Tomé e Príncipe. Sobretudo, estão a pedir que se exente, portanto, os custos que têm a ver com a emissão dos documentos para esse fim. Com as autoridades santomenses, nós tivemos uma intervenção, agradecendo e solicitando que continuem a apoiar as nossas comunidades e que se puderem, na emissão dos documentos a nível das câmaras municipais, isentarem os cabo-verdianos que precisam desses documentos para a aquisição de nacionalidade, por um lado. Por outro lado, nós, enquanto parlamentares, como sabem, nós temos a função de fiscalização, orientação política e fiscalização do governo, nós também temos a função legislativa e aqui nós podemos exercer a nossa influência, legislando, facilitando para que esses assuntos sejam materializados o mais rapidamente quanto possível. e aí e aí e aí e aí